Oitém 29, processo 48.561.20.2008.71. Recurso administrativo interposto pela Pegoraro de Energia Limitada em face do despacho 2.858.2013 da SGH, que não aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do córrego do Salto no estado de Mato Grosso. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 4 de março de 2009, o meio de despacho foi efetivado como ativo o registro solicitado pela Pegoraro para a realização do estudo de inventário do córrego Salto, localizado no Mato Grosso. Os estudos foram entregues na ANEL dia 25 de 8 de 2009, sendo considerados pela SGH como não aptos para receber aceitos técnicos. Depois eles foram reentregues em 12 de 4 de 2010 e foram aceitos pela SGH. Em 15 de 3 de 2013, a SGH emitiu nota técnica, qual com base na avaliação dos casos semelhantes em requisitos para a avaliação do estudo de inventário, recomendou o encaminhamento de ofício ao interessado, dando-lhe um ano para a reapresentação do estudo. Então, a recomendação está aí dizendo como ela foi concretizada e em que data foi recebida pela empresa. Como não recebeu uma manifestação da agenda, SGH emitiu em 13 de 8 de 2013, nota técnica 721, em que entendeu que os estudos de inventário apresentados indicaram inconsistências técnicas relevantes na cartografia, que possibilitaram a verificação do aproveitamento ótico do curso de água. Nota técnica foi consolidada pelo despacho 2858-2013, que não aprovou o estudo inventário em questão e revogou os despachos aí listados, que concederam, respectivamente, registrativo e aceite técnico para os referidos estudos. Então, a informação foi encaminhada pela SGH pelo ofício 1987, foi recebida pela empresa em 25 de 9 de 2013. Em 26 de 8, apego horário e interpôs recursos contra a decisão, requerendo aprovação do estudo inventário do Córrego Salto ou anulidade da decisão recorrida por ofensa aos princípios da motivação, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Em 1º de 10, o meio de ofício, SGH propôs ao agente concessão do prazo adicional de 180 dias, com consequente restabelecimento dos despachos que foram antes revogados, para que fossem feitos ajustes ao estudo inventário. Tal ofício foi entregue ao agente em 4 de 10 de 2013, sendo que, na mesma data, a apego horário manifestou seu interesse em realizar ajustes em seu estudo. Em 8 de 10, antes de a SGH se posicionar sobre a manifestação da apego horário, a SGH, via memorando, solicitou o encaminhamento deste e de outros processos para a distribuição, dado o fim do prazo para juiz de consideração previsto na norma 1. Por causa disso, dia 21 de 10, o processo foi a meio distribuído e é o relatório. Procuradoria. Trata de recurso aqui em face de despacho da SGH, que não aprovou estudos de inventário. A matéria aqui é essencialmente técnica e, no âmbito da discricionalidade da diretoria, de conceder ou não o prazo adicional ao agente. Então, só resumindo, para não precisar ler a fundamentação, a última decisão da SGH foi concedendo 180 dias de prazo para a apego horário, que aceitou, só que antes da SGH conceder o prazo que era mesmo, concretizar, né, tudo isso, o processo foi devolvido para a SGH, para a redistribuição. Portanto, aqui nada mais é do que o voto do que manter o que a SGH faria, se o processo estivesse lá ficado. Do exposto do que ocorre do processo, o voto por não conhecer o recurso interposto pela apego horário contra o despacho de 1.528, emitido pela S858 da SGH, em razão do objeto da decisão restar prejudicado por faça suficiente, qual seja a aceitação da recorrente da proposta de prazo adicional para a redação dos ajustes no estudo de inventário do Corrego Salto. De ofício, revogar o referido despacho, conceder prazo de 180 dias, contado da publicação desta decisão, para que a apego horário e a energia limitada reapresente os estudos de inventário do Corrego Salto. E 4. Determinar a SGE que notifica a apego horário acerca da presente decisão, indicando a data de término do prazo e, posteriormente, devolva o processo à SGH para dar continuidade à instrução. Agora fica em dúvida se é a SGE ou se é a SGH que tem que notificar. Ou se é o próprio despacho que vai ser publicado e o cara acompanha, né? O diário oficial, né? Mas é bom a secretaria notificar. Ok. Então, esse é o voto. Em discussão. Primeiro, eu acho que nem é necessário fazer essa orientação na decisão, né? Isso já é um procedimento, né? Não é só pra esse, né? Desculpa, eu tenho dúvida da real necessidade. Essa é uma dúvida de foro índio, porque se já é publicado exatamente para dar publicidade, ainda precisa nominalmente informar. Aqui, em geral, a SGH e a SGE fazem isso. Pois é, mas eu acho que isso aí, inclusive, é uma coisa que a ANEL tem que ter o procedimento. Porque não é porque é uma área que faz, a outra não faz. Eu acho que é um procedimento geral. É, porque senão fica parecendo que para uns casos tem que ter, para outros casos não tem que ter. Ou tem para tudo e não tem para ninguém. Tem que padronizar, temos que entender o que é adequado e padronizar. Senão fica o que o diretor-geral está apontando. Uma hora faz, outra hora não faz e isso não é adequado. Eu acho que o doutor Ricardo vai falar que é sempre bom notificar. Mas eu sei que é sempre bom. Mas também... É em audiência pública, Romil, é sempre bom. É sempre bom, mas a reunião já é pública, já é publicado, isso é custo, isso é trabalho. Então, eu acho que bom é, mas tem que ver se é necessário. Mas aí é da 9784 que a intimação é pessoal. O que a gente pode fazer para reduzir custo é evoluir para a intimação eletrônica dos agentes. Se a gente reduz custo e ganha em agilidade e segurança. É, só informando que esse projeto de fazer a notificação eletrônica está bem avançado. Então, a SGE juntamente com a Procuradoria, a SRE, principalmente em virtude da notificação de pagamento de tributos, fez um estudo e já construiu uma nota técnica que vai estar sendo apresentada aí no início do ano. A deliberação, para a gente começar a fazer a notificação de todas as decisões via e-mail. Então, isso vai realmente reduzir custo, vai dar agilidade e segurança. Em relação à questão da notificação, realmente a publicação é feita pelo Diário Oficial e algumas áreas adotam o encaminhamento de ofício, comunicando, não decidindo, mas comunicando que houve a decisão e, eventualmente, que tem algum prazo a ser cumprido. Ou seja, em termos do procedimento, o assunto já está endereçado nessa que vamos oportunamente, então, definir. Mas, no caso concreto, a dúvida da doutora Divalda. Eu acho que é a SGE mesmo, no caso do Brasil. É? É. Tá bom. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo, então, que a doutora decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Pegoraro Energia Limitada, quanto ao despacho 2858, emitido pela SGH, em razão do objeto da decisão restar prejudicado por fato superverente, e, de ofício, revogar o referido despacho, conceder prazo de até 180 dias, contado da publicação do despacho, eu diria da publicação do despacho, né, doutora Divalda, para ficar mais padronizado, para que a Pegoraro Energia Limitada reapresente os estudos de inventário do Corpo Salto e determinar a SGE que notifique a Pegoraro Energia Limitada acerca da presente decisão, indicando a data de termo do prazo e, posteriormente, devolvo o processo a SGH para dar continuidade à instrução. Aqui está bem completo. Próximo item. Próximo item.